Eu tenho meus defeitos É um direito meu Um aperto no peito Que me faz cantar Se eu amei um dia É problema meu A verdadeira história Quem contar sou eu E vai acreditar Quem tem juízo Não, eu tenho o direito De me expressar E viver do jeito que eu quiser viver Dois vezes, duas medidas É desesperar Vou viver na ferida Mas eu digo não Mas eu digo não Mas eu digo não Você domina tudo Quer me controlar Um narcisismo puro Vai me sufocar Com uma serpente Vem se enrolar Mas eu entrei na dança Você vai pagar E parar de apertar O meu juízo Não, eu tenho o direito De me expressar E viver do jeito que eu quiser viver Dois vezes, duas medidas É desesperar Vou entender na ferida Mas eu digo não Mas eu digo não Mas eu digo não